Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje trago-vos um vídeo de looks, vocês adoraram o último que eu fiz, deram-me várias sugestões, portanto eu agora trago uma versão de verão e apliquei várias das vossas dicas. Então eu espero mesmo que vocês gostem deste vídeo, vamos à intro e já voltamos. E vocês já sabem o que é que vem agora, não se esqueçam claro de deixar um like neste vídeo se gostam deste tipo de vídeos, se estavam à espera e se gostaram deste formato. Não se esqueçam também de subscrever o canal, botão para o nome aqui em baixo e ativar as notificações que é muito importante. Sigam-me pelo Instagram que é a Bárbara Corbio, eu por lá publico muitos, muitos looks, por isso para quem gosta deste tipo de vídeos com certeza vai gostar de me seguir por lá também. E agora sim vamos passar a este vídeo. Hoje temos 25 looks para quando vocês não têm nada para vestir, eu peguei em todas as peças do verão que há no meu armário e fiz 25 looks diferentes, aproveitei para utilizar a mesma peça em vários looks também para vocês perceberem a versatilidade de cada peça, aquilo que devem apostar, aquilo que devem comprar. Há peças antigas, há peças mais novas, eu vou falando também sobre as peças chave ao longo do vídeo e uma coisa que faz toda a diferença em looks, especialmente de verão, são os acessórios. Vocês sabem que eu sou uma apaixonada por acessórios, especialmente brincos, anéis e relógios. Então eu adoro a marca Daniel Welling, trabalho com eles há muito tempo, adoro os relógios, inclusive este aqui deve ser o relógio que eu uso mais, é lindo de morrer. Ele tem a pulseira branca com visor preto e à volta rose gold, o que o torna perfeito tanto para o verão como para o inverno. Eu adoro de paixão estes relógios, mas a grande duvidade é que para além de relógios e de pulseiras que a Daniel Wellington já tinha, agora também tem anéis, eu estou muito apaixonada pelos meus. Vocês vão ver que eu estou a usar muito! Estes foram os que eu escolhi, deixem tirar aqui para vos mostrar. Portanto, eu escolhi este aqui, que é assim branco com rose gold, mesmo para combinar com este relógio que eu uso demais. E depois, para combinar, porque eles são assim mix and match, estão a ver? Então fica super giro juntar vários. Escolhi este, que é uma aliança dourada e eu acho que ficou perfeito. Vejam só! Não sei tirar mais, eu amo de paixão, adorei os anéis, são lindos, totalmente a minha cara. Simples, elegantes, dão com tudo. Vejam só que eu tenho este anel aqui, que é o de noivado na mão esquerda e estes dois na mão direita. E fica super bem, tudo conjuga, é totalmente o meu estilo. Fiquei mesmo muito contente com esta novidade, acho que os anéis eram o que faltava nesta marca que eu amo. E claro que eu consegui um código de desconto para vocês, portanto, se vocês utilizarem o meu código BARBARA CORBI, eu vou deixar aqui para vocês e na descrição também. Tem 15% de desconto na vossa compra no site, eu vou deixar o link na descrição, caso vocês queiram algum ou iguais aos meus. Se vocês quiserem assim conjugar estes dois, já sabem, tem 15% de desconto no site, vou deixar aqui em baixo. E agora sim, vamos então passar aos 25 looks que eu preparei para vocês. Nestes primeiros looks, vocês repararam que a única peça que nunca mudou foi o body branco. Eu acho que este body é, sem dúvida, uma ótima, ótima compra. É super versátil, vocês podem usar das mais diversas formas. Branco é a cor do verão, assim, eu amo, então sou suspeita. Mas eu adoro usar branco e este body, apesar de ser um body simples que dá com tudo, ele tem as suas particularidades, tem as alças entrançadas, dá um toque super giro, não é liso, ele tem uns bordados. Tudo isso torna uma peça muito versátil, muito especial, eu gosto mesmo muito. Ele é da Zara, desta coleção, então vocês ainda podem adquirir se quiserem. É muito confortável, então sem dúvida que o body branco seria uma aposta para esta estação. É muito confortável, então vocês podem adquirir se quiserem. Se puderem, adquiram umas calças brancas de ganga que vocês gostam de se ver. Eu acho que calças brancas no verão é um super must have, combina com várias as coisas, fica super bem, é trendy, então sem dúvida que umas calças brancas para mim são indispensáveis. Lembrando que todos os looks estão aqui na descrição, então podem lá ir e ver onde é que eu comprei todas as peças deste vídeo. Outra coisa que eu acho uma ótima aposta é vocês investirem num conjuntinho. Sabem este tipo de roupa coordenada que tem a parte de cima e a parte de baixo igual. Porquê? Porque aí vocês têm logo 3 looks quando compram esse coordenado. Imaginem, vocês podem usar a parte de cima com diversas partes de baixo. Por exemplo, esta que é assim uma blusinha florida, pode-se usar com calças brancas, com calças de ganga, com calças coloridas, com calções de ganga, com calções, enfim. Dá para utilizar das mais diversas formas e a saia também dá para utilizar de muitas formas diferentes. Então ao apostar num coordenado vocês já estão a criar imensas possibilidades no vosso armário, por isso eu acho que é uma ótima escolha. Outra peça que eu acho essencial são estes tipos de chinelos mais arrumadinhos, estão a ver? Eu acho que é mesmo uma ótima, ótima aposta para o verão. O ano passado eu usei demais, há 2 anos também. Aliás, eu tenho vários iguais de cores diferentes, com tiras diferentes. Eu acho mesmo que é muito versátil, combina com vários looks. Podem ir para a praia, podem usar no Diabia, num look mais arrumadinho, porque eles são mais arrumadinhos também. Eu gosto mesmo muito, muito, muito. São confortáveis, são descolados, ai eu adoro. Portanto, eu se eu pudesse escolher um calçado para o verão, sem dúvida que eram estes chinelos assim. Nem preciso falar de um vestido branco, eu acho que o vestido branco é indispensável em qualquer armário de verão. Assim, um vestidinho branco vocês têm que ter. Este é lindo de morrer, é da Zara, também é desta coleção. Portanto, vocês ainda podem adquirir. Fica muito bem no corpo, é um vestido que assenta super bem, é muito, muito giro. E vocês também, apesar de ser um vestido, também conseguem usá-lo de formas diferentes. Podem utilizar num look mais arrumadinho, mais praieiro. Vocês viram que eu aqui mudei o cinto e consegui logo um look diferente. Colocam um chapéu. Lá está, os acessórios também fazem toda a diferença no look. Mas eu sem dúvida que acho que o vestido branco é muito charmoso e fica sempre bem. Portanto, sim, acho que é indispensável. E hoje fico por aqui. Eu espero mesmo, mesmo que vocês tenham gostado deste vídeo. Que tenha sido um upgrade do último que eu fiz. Vocês deram muitas sugestões e eu tentei aplicar todas deste vídeo. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Eu esforcei mesmo, este vídeo é daqueles que dá um trabalho de jovem. Vocês não estão a entender? Dá muito, muito trabalho. Tanto a produzir, como a gravar, como a editar. Então, espero mesmo que vocês gostem. Deixem um like, porque se vocês deixarem muitos likes, eu volto a fazer um novo vídeo deste. Por mais trabalho que dê, gente. Por mais trabalho, eu faço. Se calhar com um tema específico, com uma cor, enfim, com um estilo. Vocês decidem. Não se esqueçam também de subscrever o canal no botão promelo aqui em baixo. Ativem essas notificações que não custa nada. É só colgarem no sininho e assim não pedem nenhum vídeo aqui no canal. Sigam-me também pelo Instagram, que é Bárbara Corbio. Eu vou deixar aqui para vocês. Um grande, grande beijinho e nós vemos no próximo vídeo. E aí Tchau. Tchau. Tchau.